Oi gente, tudo bom? Glória a Deus, estamos mais em mais um vídeo. Eu queria que você antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscrevesse no canal, você que ainda não é inscrito, se você está por aqui e não é inscrito, se inscreva agora e dá o seu like aí, compartilha com seus amigos, porque essa palavra vai falar com você. Amém? Tem uma pergunta, vamos começar com a pergunta. A pergunta é, a sua felicidade está depositada em alguém? Você necessita de alguém para estar feliz? Ou você necessita de coisas boas estarem acontecendo na sua vida para você estar feliz? Você é aquela pessoa que quando encontra alguém que te completa, você suga, 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 até aquela pessoa ficar bem sequinha todo o tempo, gente. Mas muitas vezes nós temos uma noção, uma visão errada de felicidade e de verdadeira alegria. Nós somos muitas vezes levados, eu confesso para vocês que eu já fui muitas vezes levada por esse caminho, e quando muitas vezes o diabo está querendo me levar para esse caminho, colocando no meu coração que a felicidade está em eu ter coisa, ou em pessoas, eu confesso que quando eu começo a ir por esse caminho, eu dou uma parada e falo, não, não, tenho que parar, porque eu já sei que esse caminho é frustrante. Então se você está nesse caminho, ou então está assim, ah, quando eu casar eu vou ser feliz, Ah, quando eu tiver filho eu vou ser feliz, ah, quando eu comprar um carro, aí sim eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver a casa dos sonhos eu vou ser feliz, não, quando isso acontecer na minha vida eu vou ser feliz. Não, se fulano mudasse, eu seria feliz. Não, se o meu pai tivesse feito aquilo no passado comigo, eu não seria dessa forma. Então, essa palavra é para você. Não deposite sua alegria em pessoas, ou não deposite sua insatisfação hoje, no que aconteceu no passado, no que não deu certo, por isso você não é feliz hoje. Tudo isso que eu falei para vocês, são complementos da alegria na nossa vida. Realmente pessoas trazem alegria, coisas trazem alegria. O Senhor quer nos abençoar realmente. A Bíblia diz que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Realmente isso nos traz alegria, mas isso não é a fonte da nossa alegria. Quando Jesus veio aqui na Terra, há dois mil anos atrás, a Bíblia diz que Ele teve um encontro com a mulher samaritana. Era uma mulher, né, que foi buscar água, né, naquela época as mulheres iam com balde de água buscar água. Então, ela foi num horário de meio-dia, meio-dia era um horário que ninguém ia. Por que ninguém ia nesse horário? Era um horário quente, geralmente eram as mulheres da vida que iam nesse horário. E Jesus senta ao meio-dia naquele poço para ter uma conversa com aquela mulher. E aquela mulher ia sempre naquele horário. E ela era uma mulher que já tinha tido quatro maridos. E o marido que ela estava não era o marido dela, ela estava com o marido de alguém. E Jesus fala isso para ela. E Jesus fala assim para ela, olha, essa água que você está vindo pegar aqui no poço, na fonte, é a água que sempre você vai estar vindo buscar. E ela pensava que Jesus estava falando daquela água, mas na realidade Jesus estava falando da busca da alegria do coração dela. Porque naquela realidade aquela mulher estava buscando em homens a alegria que só Jesus podia proporcionar. E Jesus fala para ela, olha, eu tenho uma água. E a água que eu tenho para te dar, ela jorra para a vida eterna. E aquela mulher fica tão impressionada e começa a falar, mas aonde tem essa água viva que eu não quero mais vir buscar. E aí Jesus vai conversando com ela, Jesus se apresenta, diz que é o Messias. E naquele momento aquela mulher entende, aquela mulher tem um encontro com Jesus verdadeiramente. O que eu estou querendo falar para você? Que a fonte da nossa alegria tem que ser Jesus. Se você tem Jesus, você já está completo. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você só vai ser feliz quando você tiver coisa. Você já é feliz. Você já tem a verdadeira alegria que é Jesus. Não entre nesse caminho frustrante em depositar sua alegria em pessoas. As pessoas nos decepcionam, mas Jesus, Ele é essa fonte. Eu falo para vocês porque eu depositei muita minha alegria em coisas, em bens materiais. E sempre, até hoje, eu tenho que falar, Jesus é suficiente para mim. Eu já tenho a verdadeira alegria. A Bíblia diz que nós teríamos a alegria completa. E a Bíblia diz que a nossa alegria seria perpétua. Seria para sempre. Então, quando Jesus fala para aquela mulher que já estava no quinto homem da sua vida, que já tinha namorado com vários homens, e era um homem que era casado, quando Jesus fala para ela, Ele está falando assim, olha mulher, você está buscando o lugar errado. A alegria sou eu, beba de mim, me aceite na sua vida. E aquela mulher aceitou Ele. E se tornou uma anunciadora de Jesus na sua cidade e trouxe toda a cidade até Jesus. E eu quero falar para você, deposite a sua alegria na fonte certa. E a fonte certa é Jesus Cristo. Se você está na igreja e o inimigo está te enganando, dizendo que você ainda não é feliz, dizendo que você ainda não alcançou aquilo, aonde é que está Deus? Por que isso aconteceu na sua vida? Você sempre vai declarar, muitas vezes falando para você mesmo, e em voz alta, o reino de Deus não são coisas, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não são casas, não são carros, não são pessoas. Lógico que tudo isso o Senhor quer usar, mas o reino de Deus é paz, é alegria no Espírito Santo, e é justiça, é quando o Senhor te dá o perno. E aquela mulher foi perdoada, e foi transformada, e começou a beber da fonte que jorra para a vida eterna, que é Jesus Cristo. E hoje eu quero fazer uma oração com você, você que está vendo esse vídeo. Eu queria que se você quer receber essa alegria no seu coração, talvez você está assim, depositando, se frustrando, sabe para onde você vai, eu estou aqui para te falar a direção a Jesus. Deus, coloca a mão no seu coração, você que quer beber dessa fonte, é uma simples oração, amém? Coloca a mão no seu coração que eu quero orar por você, que talvez está triste nesse momento, sem esperança, depressivo, que você está ansioso, eu quero orar por você, o Senhor vai te visitar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas vidas que estão nesse momento, que estão ouvindo nesse momento, vendo esse vídeo nesse momento. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha tocar essa vida. Talvez essa pessoa depositou a sua alegria em uma pessoa que decepcionou. Senhor, talvez essa pessoa depositou a sua alegria em coisas e continua vazia. Eu te peço, em nome de Jesus, que nesse momento que ela está entregando a vida para ti, que nesse momento que ela está se rendendo ao Senhor como aquela mulher samaritana, nesse momento que ela está dizendo eu quero beber da fonte, que o Senhor venha nesse momento visitá-la e tirar ela dessa depressão, dessa tristeza, dessa ansiedade. Em nome de Jesus, eu quero declarar salvação. Em nome de Jesus. Amém? E se você gostou, compartilha com seus amigos que estão precisando ouvir isso. Shalom. Tchau, tchau.